E o Ministério da Saúde coordenou hoje um simulado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para treinar equipes sobre como agir em caso de o Brasil receber algum passageiro suspeito de estar contaminado pelo vírus ebola. A simulação envolveu desde a notificação do piloto da aeronave, o transporte do paciente pelo corpo de bombeiros e o atendimento no Instituto de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz. Tudo em situação de completo isolamento. Mas apesar do treinamento, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, reafirmou que não há caso suspeito ou confirmado de ebola no Brasil. Embora seja muito pouco provável que a gente tenha que se defrontar com essas situações, nós não podemos deixá-la acontecer para depois a gente saber se estávamos ou não estávamos preparados. Então, como prevenir é melhor do que remediar, nós temos que estar sempre muito bem preparados e é isso que está sendo feito hoje. Então, como prevenir é melhor, nós temos que estar sempre muito bem preparados e é isso que está sendo feito hoje.